Ah, nada como conseguir respirar ar fresco. Então, Troll, as coisas deram certo? É claro que não. E tudo graças a uma zila fedorenta. A Azul Zila não saiu daqui de casa. E o pior é que o chester vai acabar se dando bem na história. Se esse bundão tivesse tomado uma atitude... Não vamos começar com isso de novo, tá, Troll? Se ele pensa que vai se dar bem está muito enganado. Já sei. Vamos empurrar aquelas zila fedorenta até a casa do chester. Isso vai fazer que o chester e os outros se mandem da cidade. Aí ganho o prémio. Sou mesmo esperto. Coloquei uma roupa na Rosiemarie. Que tal você achou? Uma roupa parecida com a minha. Que original. Com essa voz fina. Ela deveria usar saias. Ah, não. Eu sou muito macho. Acho que agora está na hora de mostrar o mundo ela. Acho que é o mundo que vai se assustar com ele. Ou com ela. Se a Ana ver como ela é. Talvez pare com essa implicância. Tá, mas se perguntarem se ele é menino ou menina. Como vamos responder? Ora, vamos dizer que ela é uma saudável criança hermafrodita. Queria era andar no... Assim todos veriam como sou o avantajado. Ah, mas que formidável. Ai, como esses anjos demoram. Estou ficando agoniada. Acho que essa história de anjos nuas é absurda. Mas é claro que elas existem. Elas até parecem suecas. Essa é a sua anja, Ana. Essa aí parece ser de segunda categoria. Essa aí não é anja nem aqui e nem na China. Acontece que ela não acredita que os anjos vivem nuos. Ah, claro. Todos os anjos vivem peladões mesmo. Deviam ver com eles são bem dotados como acham que garanti minha aida ao céu. Se quiser ir ao céu, terá que se entregar a eles. Sabe do que falo? Ai, não quer dizer que vou ter que perder a virgindade com um anjo. Bem, perder a virgindade é melhor que ficar num caldeirão fervente, né? Um pequeno preço a pagar. Se você fosse lésbica, não passaria por isso. Porra, mina prima imesmuam demonio desais.